Minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje, vocês vão comigo pra um programinha diferente. Estamos indo eu e meu digníssimo aqui pra um mercado. Vamos fazer umas compras. E assim, eu não vou fazer compras gigantes, não. Mas tem pelo menos duas vezes por mês que eu vou no mercado que eu compro bastante coisa, assim. Eu não compro muito porque eu não tenho espaço pra guardar em casa. A minha dispensa é muito pequena. Mas hoje vai ser um daqueles dias que eu vou comprar bastante coisa. Então decidi levar vocês comigo pra esse passeio no mercado, amiga. E é isso. Estamos quase chegando aqui. Eu tô indo no Guanabara. Quem é do Rio de Janeiro conhece, né? Guanabara, tudo por você. É um dos mercados que eu mais compro. E é isso. Estamos chegando. Bora lá. Tô tentando guardar toda a listinha na minha cabeça. Chegamos. O mercado tá super, mega, ultra vazio. Graças a Deus. Também hoje é um dia que eu acho que a galera fez compra, tipo, antes do carnaval para o carnaval. Hoje nós estamos na quarta-feira de cinzas. Então, assim, tá maravilhoso. Aí a gente vai começar aqui pela parte de bebidas. E vou mostrar pra vocês o que eu vou pegando. A gente gosta de comprar refrigerante. Esses pequenininhos aqui. Porque a gente não toma muito refrigerante lá em casa. E só eu e o Thiago que tomamos. Então, esses pequenininhos aqui geralmente são ideais. Que a gente toma quando tem vontade. E aí não estraga, sabe? Se comprar um de dois litros, fica sem gás. Estraga mais da metade da embalagem. Aí a gente vai levar aqui o Guaranazinho, que tá R$ 99,00. E vamos levar também a Coquinha, que tá R$ 1,28,00. A gente tá agora aqui na seção de legumes, né? Frutas, legumes, essas coisas. E a gente tá pegando algumas coisinhas aqui que tá faltando. Mas só pra atualizar aqui de tudo que a gente já pegou, ó. Pão, açúcar, farinha de trigo, bisnaguinha. Aí tem aqui as coisas de hortifruti que a gente tá pegando. Leite, biscoitinho, iogurte. Pouquinha coisa por enquanto. Aí a gente ainda vai dar mais uma rodada. Agora vou pegar sabão pra lavar roupa. Eu tenho usado muito o sabão líquido da Comfort. Só que agora eu queria levar um sabão normal, em pó, pra experimentar. Aí como eu gosto muito do cheirinho desse daqui, acho que tá num preço bom, ó. R$10,62. Aqui tá falando que rende quantas lavagens? Geralmente vem isso escrito, né? Mas esse aqui não veio, não. Enfim, esse tá R$10,62,00 com 800g. E esse daqui de 1,613,98. Acho que esse daqui tá valendo mais a pena, né? Acho que eu vou levar, então, esse daqui. Que aí eu mudo um pouquinho, né? Tô muito acostumada com o líquido. Vamos ver se esse daqui também é bom. Agora eu tô aqui na seção de molhos. Molho de tomate, né? Essas coisas assim, em geral. Aí eu vou pegar um barbecue. Barbecue que a gente gosta muito é esse daqui da Heinz, né? De todos que a gente já experimentou, esse daqui é o melhor, gente. É muito bom. Aí o pote pequeno tá R$15,98. Tem o grandão, que tá R$18,39. Tem esse daqui dessa marca, Ceteira, que tá R$9,98. E só que é aquela coisa, a gente nunca experimentou. Não sabe se é bom e tal. Mas assim, uma diferença muito grande de preço, né? De um pro outro. Aí tem outra novidade aqui que a gente achou, que a gente até viu esses dias no Instagram. Esse molho aqui de quatro queijos, dessa marca também, ó. Ceteira. E aí eu falei, gente, quando eu encontrar no mercado eu vou comprar pra experimentar. Aí eu encontrei, olha o preço, gente. R$18,00 um potinho desse de molho quatro queijos. Eu achei um pouquinho caro, assim, pra o meu bolso. Mas, sei lá, deve ser bom, né? Pra esse preço tem que ser bom. E é isso aí. A gente tá pegando aqui, vamos escolher o molhinho, qual que a gente vai levar. Aí eu vi aqui também, ó, que esse Ceteira, ele tem molho madeira e molho de tomate. É... molho de tomate normal. Acho que esse daqui dá pra eu levar. Que aí eu vejo se é bom. Não sei. Vamos ver aqui. Aproveitamos a promoção desse azeite aqui, ó. Que ele tá R$13,98. É o mais baratinho, assim, dos azeites melhores. E se você tem dúvida, se você quer comprar esse daqui, o Live, ele é super bom, gente. Pode comprar tranquila, que não é aquele azeite que tem gosto de óleo. E, geralmente, ele tá num precinho, assim, bom, né? Comparando com os outros, que são bem mais caros. Estamos quase indo embora. Estamos na fila já. E esse daqui é o nosso carrinho, né? Tudo meio bagunçado. Porque se tem uma pessoa que vem ao mercado e sabe deixar o carrinho bagunçado, essa pessoa sou eu. Não consigo organizar carrinho de mercado de jeito nenhum, gente. Eu vou jogando tudo. E aí fica essa pequena zona. Só arruma quando chega em casa. Acabamos nossas compras. Estamos saindo agora. Indo pra casa. Quando chegar lá, eu mostro tudo pra vocês. E, gente, assim, eu sei que eu falei, vou, nossa, eu vou comprar muita coisa. Mas, assim, não é muita coisa. Porque é muito pra gente que não costuma comprar, assim, coisa pra um mês inteiro, sabe? Não estoca. Porque, como eu falei, a gente não tem espaço pra guardar em casa. Então, a gente vai comprando de 15 em 15 dias, mais ou menos. Hoje, eu tinha a maior parte, assim, do grosso. Tipo, arroz, feijão, essas coisas eu ainda tenho lá. Então, da próxima vez que eu for ao mercado, eu já compro essas coisas, sabe? Hoje foram mais besteirinhas e tal. Enfim, vocês vão ver tudo. Assim que chegar, eu mostro pra vocês. Vamos lá, gente. Cheguei. E essas aqui foram as minhas comprinhas de hoje, lá no Guanabara, né? E vou mostrar tudo pra vocês. E o que eu lembrar o preço eu falo, mas no final eu conto o total que eu gastei, tá bom? Então, comprei aqui dois pacotinhos de biscoito de polvilho, que o Lucas adora. Três caixas de leite. Esse Quatar era o mais barato, tava R$3,67. Comprei esse tomate pelado aqui, que eu adoro, pra fazer um molhinho mais gostoso pro macarrão, sabe? É muito bom. Aí, aqui temos molho barbecue, da Heinz, que foi o que a gente preferiu. A gente decidiu não arriscar em outro que a gente não conhecia e, de repente, o negócio ser ruim e a gente ter gastado um dinheirão, sabe? Então, a gente já veio no que a gente conhecia. O azeite, que eu cheguei a mostrar pra vocês, né? Comprei o Olive, é muito bom. Aqui nós temos champignon fatiado. Não, esse é o inteiro. Comprei também o atum. Atumzinho sólido, ao natural, é o que a gente sempre compra, pra fazer pastinha, pra fazer sanduíche. Esse daqui não é aquele em óleo, sabe? Que, sei lá, fica meio gorduroso. A gente prefere ele na água. E também temos aqui creme de leite. Comprei um. Leite condensado, comprei um também. O leite condensado tava na promoção, tava R$3,98. E o creme de leite eu comprei o mais barato que tinha, tava R$2,77. O azeite tava R$13,98. Esse molho aqui, vocês viram, tava R$15 e pouco. O atum tava, acho que, R$7 e pouco, R$8, quase. Comprei pro meu cidade também esse biscoitinho aqui, que ele ama. Que é tipo um amanteigadinho, sabe? De chocolate. Esse daqui é bem baratinho, custa tipo R$2,00. Mas ele também vem pouquinho, tá vendo? E aí comprei um pacotinho de biscoito creme crack. Aqui já mostrei essa parte pra vocês, né? Vamos pra esse lado agora. De verdura, uma alface, cenoura, repolho, cebola e comprei também um alho, que eu nem sei onde tá. Ah, tá aqui, ó. Comprei uma cabecinha de alho só, ainda tenho aqui. Então comprei só pra complementar. Aqui o refri que eu mostrei pra vocês. Foram duas coquinhas e dois guaranais desse pequenininho. E acho que eu comprei um mate também. Cadê o mate? O outro não trouxe, não? A gente não trouxe mate? Não. Jurava que tinha botado no carrinho aquela hora. De bebida também comprei esses suquinhos aqui, que o Lucas adora, de morango. Ele tava bem baratinho, tava R$1,05. Era o mais baratinho desses, assim, que criança gosta, sabe? Aí eu comprei esse daqui. Sempre gosto de ter na geladeira, porque suco de fruta ele quase não toma. O único que ele gosta é esse aqui e o capo. E aí de pão? Comprei bisnaguinha. Vou botar pra cá. Essa bisnaguinha é a nossa favorita, da Panko. Comprei esse pão aqui, gente, que é maravilhoso. Pra quem gosta de pão com grãos, pão integral, experimente esse daqui da Nutrela. Ele é novo. E assim, ele é diferente porque ele é todo natural. Ele não tem conservante, não tem nada. Só que ele é muito, muito macio, muito gostoso. Sei lá, ele é diferente, sabe? Eu achava que eu não ia notar a diferença de outros pães pra esse, mas eu senti uma diferença. Ele tá até na promoção agora, tá custando tipo R$6,50. Mas vale a pena, é muito bom. Só que, ó, já aviso que ele vem menos que na embalagem dos outros pães, tá? Acho que vem tipo 100 gramas a menos. Aí temos aqui também, ó, macarrão. Eu comprei um espaguete e um parafuso. Que aqui em casa não pode faltar macarrão. Aí eu sempre vou variando, né, as formas. Esse daqui tava na promoção, gente. Da Cadore tava R$2,99, né? Bem barato. É, de vez em quando eu até encontro outras marcas, assim, um pouquinho mais barato. Mas hoje esse daqui era o que tava com o melhor preço. Aí temos aqui um açúcar, uma farinha de trigo. A farinha de trigo tava R$2,99. O açúcar esse da Guarani tava R$2,87, se não me engano. Aí comprei porque quero fazer um bolinho de cenoura no final de semana. De limpeza, comprei esse Limpa Box aqui, que eu gosto bastante. Ele deixa o vidro bem limpinho. Já tinha usado dele. Comprei dois sabonetes, gente, que eu tava sem sabonete nenhum aqui. Aí comprei esses dois aqui porque eu gosto muito de um sabonete que tem da Eudora. Aí comprei esses dois aqui pra quebrar um galho. E não que eu não goste, eu adoro o sabonete da Nivea. Mas eu quero os da Eudora, que eu acho muito cheirosos, sabe? Aí vou comprar dos outros. E esse daqui vai quebrando o galho enquanto não chega. O sabão em pó, que eu comprei, aquele da Comfort, que eu mostrei pra vocês. E aí, vamos ver. Eu vou testar, depois eu conto pra vocês o que eu achei. Eu comprei o grandão, tá vendo? De 1,6kg, que a diferença de preço tava muito pequena. E, gente, essas foram as minhas comprinhas no total dessas compras. Ó, tá aqui a notinha. Eu gastei 182 reais, que vocês não vão conseguir ver. Mas foi isso, 182 reais. Aí eu tinha comprado também um pacote de água pra minha mãe, que ela tinha pedido. E uma coca de 2 litros, já deixei lá com ela. Mas junto com as coisas que eu comprei pra minha mãe, deu 182 reais. E, gente, é engraçado que hoje em dia a gente vai no mercado, você vê aí, 180 reais pra esse pouquinho de coisa. As coisas estão muito, muito caras. É impressionante. Cada vez que eu vou no mercado, eu tenho uma surpresa, sim. Porque tá surreal, gente. Demais. Tem horas que eu preciso ir ao mercado. Tipo, a dispensa está ficando vazia. Mas aí eu fico pensando, meu Deus do céu, se eu for no mercado hoje, eu vou gastar uma grana. Mas não tem jeito, né? A gente tem que passar por isso. E graças a Deus que a gente pode ir ao mercado e comprar as coisinhas que a gente gosta, né? Sou muito grata por isso. Então, ficamos por aqui, né? Conversamos bastante, passeamos bastante. Mostrei minhas comprinhas pra vocês. Agora é hora de suar para guardar essas coisinhas aqui. Então, fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar o vídeo. E é isso, minha amiga. Fico por aqui. Beijão grande pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.